Olá pessoal do YouTube, estamos aqui com mais uma entrevista com o funkeiro MC Eduardinho Ele está a ser lançado a partir do dia 20 de dezembro de 2012 Um vídeo oficial, ele está iniciando a produção Está também fazendo gravações E a partir do dia 20 de 2012 vai ser lançado no YouTube Então vamos fazer uma entrevista com MC Eduardinho Tudo bem MC Eduardinho? Tudo bem Você, você, de que estado você é? São Paulo Então você é um funkeiro de São Paulo? Sou É que em São Paulo não tem tradição em funk, né? Como você se sentar no meio de pessoas que não são muito assim, acostumadas com funk É mais sertanejo, é mais eletrônico Ah, minha família é mais sertanejo, né? Não é muito funk, não A minha tia, não, mas é algum, né? Não é muito, não Qual a sua idade? 12 anos Você é novo, hein? A partir de quanto tempo você começou a cantar funk? 12 anos Nossa, faz tempo, hein? Não, não estou brincando Foi, ah, cara, foi uns sete anos Com sete anos de idade você começou aos primeiros cantos de funk, no caso, as primeiras frases de funk É Quem que influenciou você ou incentivou você a cantar funk na sua família? Ninguém, sozinho, eu escutava, eu achava da hora, ia lá, rimava, eu e meu irmão, meu irmão gosta também de rap, eu gosto bastante de rap, mas ia lá e rimava, eu e ele rimava Muito bem, você, você tem algum ídolo dentro do funk que você gosta de ouvir, você gosta de assistir? Ah, cara, eu gosto bastante do MC Gimmy, MC Gimmy, eu falo MC Gimmy, não sei se os outros falam MC Gimmy, mas eu falo MC Gimmy Ah, eu gosto do MC Bola, bastante dele, gosto bastante, tá, MC Rodolvinho Só funk da pesada, né? Ah, não é da pesada, né, cara, é que eu gosto, né, eles são bons aí, fazem sucesso, eu desejo boa sorte pra eles Legal, é, você, esse vídeo clique que está querendo lançar, que está pra ser lançado na internet, no YouTube Você já tem alguma coisa pronta dele já, assim, pra mostrar pra gente? Ah, eu já tenho uma parte pronta da música Ah, entendi Você pode, você pode cantar um pedacinho pra gente, pra gente ter uma noção do que você vai fazer na internet? Olha, eu escrevi aqui, ó Escrevi uma folha aqui, né, pra... Você não memorizou ainda, né, não ensaiou ainda Ah, tem que eu memorizei, cara Ah, eu gosto de mostrar aqui a foto Canta um pedacinho pra gente, então, Eduardinho Tá bom Sou MC Eduardinho, cheguei para arrasar Quando chego na balada, as novinhas querem dançar A molecada desce, a molecada sobe Quando Eduardinho chega, elas gritam o seu nome Ele é muito atraente, ele deixa elas loucas Quando elas se aproximam, rasga toda a sua roupa Uma parte aí, ó Olha, muito boa a música, hein Vai fazer sucesso, com certeza É, só que a outra parte eu não vou revelar não, né, gente Porque... É, vamos deixar o pessoal na vontade, né Pra não... Não vai perder a graça É, vamos deixar de escutar a música, né Exatamente Vamos deixar as mulherada, ou as minas As minas pira Também espiriguete, também pode ver nesse vídeo, né Ah, espiriguete não, né, cara Não fala assim, né Por quê? Ah, espiriguete por quê, cara? Tudo bem O que você espera, depois que você lançar a partir do dia 20 Vou colocar o vídeo lá no YouTube O que você espera das pessoas que vão assistir seu vídeo? O que eu espero das pessoas? Isso Ah, cara, espero que curtem De... De... Deem joinha lá De gostei Ah, se não gostou, não posso fazer nada, né, cara E que... Pode... Fala pros outros pra mim Poder... Bastante divisões Eu quero muito mais de milhões de divisões Pra mim poder alcançar o meu... Meu método Muito bem E você vai aceitar bem, assim, as críticas ruins Os comentários ruins lá? Ah, cara Faz parte, né Você quer... Que nem... Se você quer ser jogador de bola Se for na frente do gol Se for errar Vai ter muita crítica, né Qualquer um vai ficar falando Ah, errou o gol, não sei o quê Isso aí faz parte da fã Legal Então você tá preparado pra o que der e vier Se você receber elogios ou... Ou críticas ruins, no caso Você tá preparado pra isso, né Você é um artista, né É, tô preparado, né Sempre estou Nossa, rapaz É artista mesmo, hein É... Estamos aqui também É... Não sei se ela vai querer Dar uma pequena entrevista pra gente A... A Eduardete Que é a bailarina do MC Duardinho É... Eduardinho, você permite que nós Fazemos uma pequena entrevista Com a sua bailarina? Ah, tá Qual pra gente ela quiser, né Então fazer uma pergunta Pra ela Que é uma da... É apenas uma, né Porque a outra tá viajando Tá em... É... Tá em... Numa produção de outro vídeo aí Que ela tá elaborando também Ela trabalha muito, né Essa aqui tá um pouco mais tranquila Que tá esperando ser lançado o vídeo Vamos falar com a... Com a bailarina do MC Duardinho Olá, tudo bem? Como é que é o seu nome? Milena Milena É que o Eduardinho Ele não apresentou as bailarinas O nome das bailarinas É... Você... Como que... O que que você achou De trabalhar junto com o Eduardinho Com o MC Duardinho? Ah, legal, né Porque... Porque já... Já que eu e a outra Eduardete Já fizemos um pouco mais de vídeo Isso daqui Mas tem uma... É uma experiência de outro, né Porque nós fizemos um vídeo de fãs Legal... Qual é que são... Quantas bailarinas tem o total do grupo? Por enquanto são duas Daí quando você vai fazer mais sucesso Daí vai aumentando mais Para as bailarinas É, você poderia dizer o nome das bailarinas? Sou eu, a Milena E a outra é a Carina Muito bem Você tem quantos anos, Milena? Tenho... Muito obrigado pela sua... Sua pequena entrevista Obrigado MC Duardinho Você... Você gosta só de ouvir funk Ou tem outro estilo musical Que você também curte? Ah... Estilo Eu curto também Eu gosto de sertanejo Outra... Gosto... Ah, sertanejo de funk Nossa, mas não tem nada a ver, né Sertanejo de funk O pessoal vai te cair Matando e pau Esse lanceu, hein Ah, mas... Eu ouço sertanejo Porque meu pai ouve Ah... Meu pai ouve sertanejo Se eu gostar em casa Ele tá sempre ouvindo o sertanejo Daí eu tenho que ouvir, né Daí eu fui se acostumando Daí depois, nossa Eu comecei E eu... Dois que deu, eu gostei Mas com bota, adoro Eu lembro que o homem é o funk Entendi Então você tá me dizendo Então que quem influenciou você A cantar Foi seu pai? Ah, cara Eu já nasci, né Já nasci, já Já nasceu com o sangue de cantor É isso aí Entendi Não tem ninguém na sua família que é artista, não? Ah... Sim... Deixa eu ver... Sim Você me disse que seu irmão faz arte também? Não, eu acho Sim Minha mãe é Lili, mas eu gosto de rap Ele é mais... Faz do rap Então... Então você tá me dizendo Que podemos esperar mais um funk Então daqui mais algum tempo Da sua... Da sua... Da sua família Eu gosto de rap Certanejo, nossa gente É muito difícil que eu goste de ouvir E eu não gosto muito CZT É mais rap e funk Qual o estilo que você não gosta? Odeia? Odeia, cara É samba Então eu não gosto, cara Não sei E rock Não gosto de rock também? Não gosto de rock Aham... Parece que é estranho Cada um que tinha o estilo E gospel? Ah, mas só eu gosto Gosto de gospel Você tem... Tem post de gospel também Tem rap de gospel Gosto também Muito bem Muito bem É... Você... Você pretende Lançar mais vídeos Depois que você lançar Esse primeiro aí? Ah, cara Claro Ou você vai esperar A repercussão do vídeo? Como é que você vai ver A... Acesso das pessoas? Você vai esperar Esses comentários Ou a gente vai Produzir outros vídeos já? Ah, cara Tipo Eu vou fazer esse vídeo Daí eu já vou Tá fazendo uma outra música Se eu quero Se eu quero Se eu quero Se eu não Eu já vou ter outra Daí já vou Tentando, né? Eu com o meu irmão aí Eu acho que eu vou Lá pra pirar Que caba lá Vou Vamos ver se ele Me ajuda aí Um pouco Nas músicas E eu tô Tentando que ele me ajude Isso daí Você tem um... Você tem... Ele mora em Piracicaba? Mora Manda um alô Pra ele, então? Aí, David Pode esperar aí Que a gente... Eu vou sair, ó Pra ele fazer uma música aí, ó Olha aí Ele rima muito, cara Ele é... Ele é bom também, né? Ele é bom Legal Então... É isso aí, Duardinho O que eu posso dizer pra você Boa sorte No seu videoclipo, né? Que você tá lançando Espero que você tenha sucesso Cuidado Ok? Muito obrigado pela entrevista Ah, eu já Vou mandar um alô Pra turma de YouTube aí, ó Manda aí Pode ir Falar pra tudo mundo Porque essa música vai ser da hora E eu quero que tenha bastante visão Basta sucesso Então aí, né? Manda um alô pra ele E aí, ó Porque eu vou estar no seu jogo A dele, ele era Pode esperar E a namorada? Não tem namorada, não? Ah, eu... Separei, né? Separei Separei Tá legal Muito bem Então vamos encerrando a entrevista Com o MC Eduardinho Que está lançando um vídeo Né? De funk Na internet Exatamente no YouTube Esperamos que ele Atinga o seu objetivo Ok Muito obrigado E até mais Tchau, tchau Tchau